Atenção a essa informação. Uma confusão registrada na zona sul de Trezina resultou na prisão de uma mulher e no encaminhamento de outra para o hospital de urgência de Trezina. Esse fato é da madrugada. A esposa teria flagrado seu marido com outra mulher em um motel e utilizando um gargalo de garrafa de cerveja, ela atacou essa vítima, desferindo pelo menos quatro golpes. Os detalhes na tela pra você. Já quase duas horas da manhã desta quinta-feira, aqui os profissionais do SAMU chegam até a central de flagrantes. Aqui eles vão fazer a condução de um homem e uma mulher. Seria um casal, casal esse, que se envolveu em uma confusão nesta noite de quarta-feira em um motel localizado na zona sul de Trezina. Aqui os profissionais vão chegando, por segundas informações, é que esta mulher, que está aqui na central de flagrantes, que será muito provavelmente enquadrada aí no crime de tentativa de homicídio, ela teria tomado aí algo que deixou a mesma, em alguma situação, em relação, passando mal. E agora os profissionais vão conduzir a mesma até o hospital de urgência de Terezina, pois ela estaria passando mal aqui na central de flagrantes. O que chama a atenção é que a mulher, que ela teria golpeado com um gargalo de vidro, também está na HUT, teria sido atingida aí com pelo menos quatro perfurações. Perfurações essas que atingiram a região do pescoço e das pernas desta mulher. Os relatos é que uma jovem de 27 anos, identificada como Aline, estaria em um motel da zona sul com o marido desta mulher, que será conduzida agora aqui na central de flagrantes. Ela, sabendo dessa informação, foi até o motel, chegando lá, não contou conversa, foi para cima da outra mulher, e lá eles começaram a se agredir, aonde foi necessário também uma ambulância do SAMU para realizar o socorro da Aline, que foi encaminhada até o HUT, aonde agora ela também se encontra passando por procedimentos dos médicos. Toda esta confusão nesta noite de quarta-feira, uma noite que seria de amor, acabou aí em quase tragédia em um dos motéis de Terezinha, que a gente vai observando essa situação. O SAMU agora vai realizar a condução desta mulher, que seria aí a causadora dessa situação. Ela teria deferido pelo menos quatro golpes de gargalo de vidro contra a mulher que estaria com o seu marido em um dos quartos do motel na zona sul de Terezinha. Agora a equipe do SAMU já está se deslocando, a equipe veio para realizar a condução da mesma para o Hospital de Urgência de Terezinha, mas chegando aqui, houve uma informação, todo o levantamento, agora a equipe, ela já disse para a equipe que não precisava mais de atendimento. Agora aqui, tudo leva a crer em que ela estaria tentando enganar os profissionais de saúde, também os policiais, para em algum momento ela tentar fugir aqui do flagrante, em relação a essa tentativa de homicídio ocorrida na zona sul de Terezinha, dentro do motel.